Faustão foi internado novamente. Neste vídeo eu vou te falar porque isso aconteceu segundo as informações e o que pode estar acontecendo também nesta fase. Então se você já gosta desse conteúdo eu já te peço like e vem para o vídeo. Como vocês têm acompanhado aqui no meu canal e pelas mídias também, noticiamos quando Faustão ele estava prestes a receber o transplante do coração e tivemos também algumas outras informações agora que ele foi internado na verdade na segunda-feira. Então ele fez o transplante do coração, saiu bem do hospital e foi para casa. E agora ele está internado desde segunda-feira e sendo que só nessa quarta-feira que o hospital relatou esse boletim médico dessas condições que ele está internado. Hoje no sábado eu trago algumas informações sobre esse caso e vou falar também quais são os cuidados que ele deve ter a partir de agora. Eu não quero trazer aqui o mérito do transplante cardíaco, porque foi rápido ou não. Isso é uma situação que a gente até discutiu nos outros vídeos e eu vou colocar eles aqui no card para vocês. Vocês têm que entender que quando uma pessoa recebe um coração de outra pessoa, não é só colocar, fazer a cirurgia, fazer ali as junções, as suturas do coração e ele vai funcionar normalmente. Não. Como eu tinha falado nos outros vídeos, um coração transplantado ele necessita de cuidados. Depois que o Faustão foi para casa, que ele ficou ainda internado por alguns dias, porque os primeiros dias após o transplante é necessário prevenir uma complicação que chama rejeição hiperaguda do transplante. E o que que é isso? Imagine só que o Faustão, ele tenha anticorpos já pré-formados contra aquele coração recebido e isso pode ser catastrófico. Então essa primeira fase ele ainda vai estar no hospital sendo observado. Então é uma condição de rejeição que pode acontecer nas primeiras 24 horas, 7 dias, no máximo em um paciente que está recebendo um coração. Então o paciente ele tem anticorpos já formados. Entretanto, depois que se passa aí 7, 10, 15, 20 dias de transplante, uma coisa que tem que ser observada agora em relação à imunidade celular, ou seja, células que vão produzir anticorpos contra o coração e também outras condições do tipo infecções, que agora o Faustão está com a imunidade muito baixa. tudo isso tem que ser feito um screening. E na verdade o que é feito no começo, nessa fase, é que é observado se o coração ele está com a função boa, se há sinais que a rejeição do coração e um dos sinais que acontece é o coração ele já perder a força de contração. isso talvez até uma fase mais para frente e não tão aguda. Mas o ecocardiograma já é uma ferramenta que pode ser realizado. Entretanto, existem outras também. Pode ser feito também uma biópsia. A biópsia é feita com um pedacinho do coração onde um médico especialista ele vai pegar por via de cateter e fazer uma biópsia naquele coração. e vai estudar pela patologia se está tendo algum grau de rejeição ou não. Então isso é importante avaliar nessa fase. Talvez eles tenham feito isso também porque o Faustão necessitou de mais tempo de internação do que o previsto. Mas também tem outras condições. Nós não temos que ficar ansiosos por isso. Nós queremos o bem dele, mas isso tem que ser avaliado que ele também tem condições renais. O Faustão está fazendo hemodiálise. Apesar do coração ter voltado à força normal, os rins não voltaram e não sabemos se ele vai voltar. A síndrome que fez cardio renal, ou seja, o Faustão ter tido o coração muito fraco, fez com que perdesse os rins. E dessa forma os rins podem ou não voltar. Mas isso a gente não pode avaliar. Dependendo do grau agora de evolução, às vezes o Faustão pode até ficar sem diálise ou até fazendo hemodiálise para sempre. Então provavelmente o que aconteceu com o Faustão, o que a gente tem recebido, são exames que ele está passando para avaliação no protocolar dessa fase de rejeição aguda. Não quer dizer que ele tenha rejeição, que ele está tendo uma rejeição. Eu não tenho como afirmar isso, mas esses exames protocolares são importantes. E também não descarto que ele está tendo outras avaliações nefrológicas, vasculares, devido às condições outras que ele tem. Da hemodiálise, da insuficiência renal, das outras condições também podem ser infecciosas. Então provavelmente ele internou por conta disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você entender que provavelmente o Faustão deve internar também para fazer outras avaliações. Ele é um paciente grave, mas é um paciente que está lutando muito por suas condições de vida. Como eu falei nos vídeos anteriores, é uma condição que tem que ser feito um screening sempre muito de perto em todos os pacientes que recebem o coração. Não é só porque é o Faustão. Todo paciente transplantado, transplantado renal, transplantado de pâncreas, transplantado de outros órgãos, eles têm que fazer um acompanhamento muito de perto, principalmente nessa fase inicial. Os riscos de rejeição podem ser muito agudos, chamados hiperagudos, agudos e também, como eu vou falar, talvez em algum vídeo mais para frente, rejeição crônica. Pessoas que podem ter a rejeição depois de meses de transplante. Então isso ainda pode ocorrer. Então o Faustão ainda tem uma luta muito grande pela frente. Isso dá muita esperança para ele e para sua família. Eu espero que ele fique bem e que ele consiga manter esse coração por muitos anos. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. R$ 5,99 por mês.